Música Exatamente, o bandido conhecido como Pé de Pano, arrombou este estabelecimento uma distribuidora de cervejas aqui na rua Arlindo Planas, na Vila Maravilha, em Maringá. As imagens do circuito interno de segurança mostram o bandido invadindo o estabelecimento. Na sequência, indo ao freezer onde havia vários refrigerantes. O marginal acabou pegando um dos refrigerantes, escondeu tudo do lado do saco e na sequência acabou fugindo. Música O proprietário do estabelecimento foi informado através de um sistema de alarme que mandou uma mensagem até o seu aparelho celular. Ele veio até o seu estabelecimento e não percebeu que o local havia sido arrombado pelo elemento. Só no dia seguinte, o prejuízo apareceu. Eu fiquei sabendo pelo alarme que foi tocado, aí eu tenho o aparelho celular e lá ele foi tocado. Aí eu demorei para vir porque é longe, o estabelecimento é longe. Aí chegando aqui, avistei a janela aberta e aí eu fui embora. Aí no dia de manhã cedo vim aqui, abri, aí ele tinha arrombado. Pegou o dinheiro, umas moedas que eu tinha de troco, porque não tem nada aqui, né? E o estabelecimento é tudo gravado, tudo certinho, né? Então a gente acompanha tudo em casa, né? Pela câmera. Agora com as imagens do circuito interno de segurança, a polícia civil está prestes a capturar o bandido pé de pano que age nas madrugadas de Maringá. Tem que bater firme para pegar o bandido, né? Porque é complicado, a gente trabalha igual um condenado aí, rapaz, para os caras chegarem e levarem na boa. E para mim é complicado mesmo, né? Graças a Deus o prejuízo foi pouco. Graças a Deus. Graças a Deus.